Oi gente, tudo bem? Era para mim gravar esse vídeo ontem, dia 1º de outubro, porque começa o mês, o mês do meu aniversário e quem ganha presente é vocês, eu já ganhei meu presente, vou mostrar para vocês o que eu comprei, no vídeo de comprei em setembro não havia chegado ainda, mas eu vou mostrar agora em primeira mão que eu tinha encomendado inclusive o livro do sorteio, gente, gente vai ter sorteio esse mês, esse mês quem ganha presente é vocês também, então eu vou, todas as pessoas que me responderam, né, da aula de Hogwarts, aula do professor Snape, eu vou fazer um sorteio público, vocês vão ver que eu vou recortar cada ícone de cada pessoa que me respondeu, e essas pessoas, então, vão estar concorrendo a um livro, adivinha qual o livro, gente, adivinha? Então, mês de outubro, quem faz aniversário sou eu e quem ganha presente são vocês, quem deles só pudesse comprar um para cada um, quem sabe um dia, né, se o meu canal aumentasse tanto assim, daqui a pouco as pessoas que colecionam, quem sabe mais tarde eu possa sortear e fazer concurso de vários e vários livros, espero que todos que amam Harry Potter como eu também possam completar sua coleção, né, a minha coleção não é completa, vocês sabem, falta um monte de coisa, mas à medida que eu vou conseguindo comprar cada item colecionável, é uma alegria, porque só quem é fã do Harry Potter vai saber como é gostoso a gente conseguir, né, as coisas que a gente gosta. É um hobby, gente, é um hobby. Olha, desculpe a minha voz, então, era pra mim gravar dia primeiro, pra ir ao ar dia primeiro esse vídeo, e eu não pude gravar por causa da garganta, eu não conseguia falar. A minha voz ainda não tá legal, a minha voz já não é legal, na verdade, mas com dor de garganta fica pior. Só espero que vocês consigam me entender. A Jorrita aqui, ó, ela tosou a franjinha dela, né, ela tava com pelo muito na testa, ó. Olha lá, pessoal, 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 isso, olha lá, pessoal, oi, pessoal, oi. Então tá, eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei, eu comprei três livros. Chegou, gente! Chegou, 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 chegou. Chegou, chegou. Nós também. Dois livros. Dois livros. Tchau. Depois eu mostro pra vocês melhor, tá? Tem mais, tem mais, tem mais. Ai, desculpa. Eu comprei três livros pela Livraria Saraiva. Eu não vou falar o preço porque vocês que quiserem entram lá no site pra saber. Porque um é presente, né? Aliás, os outros dois é meu presente. Eu vou mostrar quais são os meus presentes e vou mostrar qual é o livro que vai ser sorteado no final do mês. O meu aniversário é no final do mês, então essa é a primeira chamada, né? Pra quem realmente tem interesse em ganhar um livro, quem não tem um livro, quiser concorrer, então é só participar. E aí eu vou mostrar como é que participo. Primeiro eu vou mostrar, ó. Eu comprei esse aqui que eu tava querendo muito. Na feira do livro, eu havia mostrado esse livro aqui, né? Que eu tava querendo comprar. Eu já tinha visto na Livraria Aquarela. Só que eu encomendei pela Saraiva porque eram três livros que eu precisava comprar. Este, este aqui, E o terceiro que eu vou sortear, que eu mostro depois. Os lugares mágicos dos filmes de Harry Potter. Aqui eu tô com a nota fiscal, ó. Se vocês quiserem saber, eu posso dizer. Tava em promoção, gente. Tava em promoção. Não me julguem que eu gasto dinheiro assim. Não é verdade. Eu espero as coisas entram em promoção pra comprar. A promoção foi muito boa. Eu até não sei quanto que tava lá na feira do livro, que eu não perguntei. E também não perguntei na Livraria Aquarela, porque eram minhas amigas. E eu já tinha encomendado pela Saraiva. Então, ó. Vou mostrar pra vocês esse aqui. Como é que ele é por dentro. Rapidinho. E depois eu comento sobre o sorteio, tá? Aguenta aí. Não tem que eu já vou falar sobre o sorteio. Os Lugares Mágicos. Quem é que tem esse livro aí? Quem tem, coloca aí na descrição. Será que é esse que eu vou sortear? Eu vou sortear um que eu já tenho, né, gente? Porque se eu não tivesse, eu não ia sortear. Esse aqui eu não tenho. Só pra ir adiantando esse aqui eu não tenho, tá? Acabei de comprar pra minha coleção. E parece ser incrível. Olha aqui. Dá pra ver? Ó. Dá pra ver um pouquinho, né? Vou pegar uma carona aqui comigo. Não vou mostrar tudo, porque senão vale muito. São... São mais de... São quantas páginas? São... Duzentas e tantas páginas. Aí não vou poder mostrar tudo, tá? E desculpem a minha voz mais uma vez. Ó. Dá pra ver? Vou ficar assim pra vocês verem. Olha que lindo. Gente, é muito lindo. Eu quero sentar pra poder ler, página por página, ó. Muito incrível os lugares. Aqui, ó. O escritório do Dom Lodó. Sala de Astronomia. Terreno de Rogó. Torre do Relógio. Quadribol. A Neve. Lindo, lindo. Cabeça de Javali. Dedos de Mel. Ah, muito show, gente. Então, ó. Pra quem gosta... Infelizmente não vai ser esse que eu vou sortear, ok? Olha, ele vem com... Ele vem com um extra aqui, ó. Vamos ver o que que é. Beco Diagonal. Ah, é o rapinho, ó. A localização das lojinhas no Beco Diagonal. Deve ser a mesma localização lá do parque, né? Não sei. Quando eu for lá, eu vou... Vou verificar se realmente está de acordo com a história. Então, gente. Este livro, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Ele é a primeira edição da Galera Rio de Janeiro, né? A editora, em 2015. É isso aí, tá? Tem disponível na Livraria Saraiva com desconto. Não sei se ainda está valendo o desconto. Este aqui, ó. O livro das criaturas de Harry Potter. Vamos ver. Vai ter o Bicuço. Vai ter um monte de coisa. Olha aqui as... As aranhas da floresta perbida. Habitantes da floresta. Ó. Aqui devem ser os alimentadores, né? Então, mais uma vez, ó. Não vou poder ler tudo, mostrar tudo. Porque... Vocês sabem, né? É a da mesma editora. Primeira edição. E a de 2014. Este aqui é um ano antes. E eu não tinha. Então, como eu não tinha, não vai ser este que eu vou sortear, ok? Ó, gente. Ele tem aqui no meio. Ele tem alguma coisa sobre as corujas, ó. As corujas. Este aqui é de corujas. É bem legalzinha. Ó. Mas no texto deve dizer qual é a espécie. Correio e corujas. É bem legal. Ah, tá. Tem a parte das plantas também, gente. Olha aqui. Aí tem os animais na frente. Depois tem as plantas, ó. A estufa. Criaturas. Nem sempre anda. Voo ou nado nos filmes de Harry Potter. As plantas. Estejam elas presas na terra ou em uma estufa. Podem ter personalidades e idiosincrasias próprias. Algumas podem ser úteis, como as mandrágoras. Visco do Diabo. Ó. Opa. Mandrágoras. Dá pra ver? Ó. Vem só. E aqui tem um extra aqui também. Vamos ver o que é. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. As criaturas mágicas. Mestiário. O lugar das bestas, ó. O lugar das bestas, ó. Ok? Esse aqui, gente, ó. Também tem um extra aqui dentro que eu não mostrei. Deixa eu mostrar. Ó. Essa pasta tem rogó, as pinturas de rogó, ó. Essas ali, uns quadros, né? É bem legal isso. Ó. O que vai pro quarto da Grifinória. A mulher gorda, né? Bem legal. Ó. 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 Olha. Quem tá aqui? O ovo. Liberou um quadro, né, gente? Então, é isso. Esses são os dois livros que eu comprei do Harry Potter. Que eu não tinha. Logo, não são esses que eu vou sortear. Qual será o livro que eu vou sortear, então? Coloquem aqui nos comentários o que vocês acham. Ou qual que vocês gostariam de ganhar. Eu já comprei. Ele tá aqui. Não vou mostrar. Não vou deixar vocês curiosos. E segunda-feira eu volto com um vídeo sobre quais são as regras, né? Pra quem quer participar do sorteio. Como é que faz? É bem simples, gente. É bem simples. Eu já... Eu vou repetir já. Vocês têm que assistir a aula de rogó, que tá no meu canal. Vocês têm que assistir a aula do professor Severo Snape, que também tá no meu canal. Eu vou colocar aqui de cima pra vocês verem. Pra se direcionar. Direto ao vídeo, né? Pra não precisar procurar. E responda as questões. Porque tanto a Macbeth, o legal, como o Severo Snape aplicam uma avaliação. Aplicam uma prova. E vocês, como alunos de rogó, que eu sei que vocês gostam tanto quanto eu. Vocês vão ter que... Mesmo que esteja errado as respostas, não importa, gente. Copie. Você não tem nem noção. Não tem tempo de procurar. Copie qual a resposta tem no... E... Mas não deixe de responder. Responda as duas provas. Clique em gostei. Convida o irmão, o primo, o amigo pra participar também. Que tem mais chance pra ganhar, né? Certo, gente? Desculpa a minha voz. Obrigado por assistir. E não perca. Segunda-feira eu divulgo o livro que um de vocês, ó... Vai ter a sorte de ganhar. Certo? Meio de outubro. Meu Anivia. O presente que eu dou pra vocês é um livro. Por enquanto, né? Quando eu puder, eu sorteio mais. Então, vamos fazer o canal crescer. Se o canal crescer mais rápido, eu sorteio mais coisas do Harry Potter sempre, ok? Obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, filha. Dá tchau pra eles. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus